MÚSICA 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 A alegria e a essência Tua cidade sem um só coração Por isso, chame Bate o sol O lindo ser É o nosso amor O nosso amor Amor o ser Grande Grande O lindo ser É o nosso amor Por isso, chame Bate o sol O lindo ser É o nosso amor O nosso amor Amor o ser Grande É o nosso amor É o nosso amor Eu moro aqui Você mora aqui Estamos tão longe Sempre lá É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor Não se está Você está lá Porque vai morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha gana, você e cartão Me ame toda a morte pra ti Tudo por amor Outra lei é forte Tô pegando óculos pra te encontrar Eu tô indo pra mim A saudade apertou até me fez chorar Outra lei é longe Tô pegando óculos pra te encontrar Eu tô indo pra mim A saudade apertou até me fez chorar E aí, vai! Oi, 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 oi Muito bom! É isso aí, tá, senhor! Lota por amigos! É isso, sempre uma estrela, amor! Amigo, vamos anunciar a cozinha Não sigas o meu nome, por favor Apenas dei, amigo, essa declaração E eu estou mandando a ela com muito amor E basta da bandeira que fez sofrer Com essa moção e onda que ganhou Foi Deus que é por sua sabedoria Com essa moção e onda que ganhou E eu tô fazendo o que eu tô fazendo Vindo o que eu tô fazendo Mas eu tô fazendo o que eu tô fazendo Imaginando essa menina do meu lado Diga, ô, tô Estou verdidamente apaixonado Estou a hora de desesperado Imaginando essa menina do meu lado